Achei que já tínhamos conversado. Você não precisa mais fazer isso. A mensagem do Winston não foi pra você. Essa luta não é sua. O papai me contou. Depois de anos e anos de serviço, você deu tudo pra Overwatch. E eles te botaram pra fora. Por que você voltaria pra eles? Pelo que? Então, é assim? Você vai nos deixar? Fui convocado. Preciso responder. É uma honra. Então vai mesmo desaparecer em uma organização secreta? Abandonar a glória de ser um cruzado? Isso é bom. Ele queria ter sido escolhido. Os cruzados são defensores imortais da Alemanha. O povo vai cantar muitas canções sobre o nosso legado. Nosso legado são nossas ações. E essa guerra é maior do que nós. Como um Elf de Rish. Inimigos do Leste estão vindo... Soldados, é a nossa música. Ficam com seus parceiros. É hora da recetar. Aqui está sua bengala, velhote. Viva com honra. Ah! Mora cum glória! Tira-se para o mesmo tempo. E... O que é que está? Tira-se para! Ah! 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 Eu amo esse vento nos cabelos. Voltei para onde já sua equipe. Ah, eles só me atrapalham. Além disso, eles estão perto. Cadê o Hanhart? O que é aquilo? Aquilo? É meu! Hei-Heart! 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 Tem-mas, Vindo! Portidão, comprovou medida! Barro, volta de encontro! Eu pego ela! Ah! Eu dava conta! Ah, percebi! Estão nos sacando! Vamos! A porta não vai aguentar. Voltei para a unidade. Eu te tenho, Ennis. E deixar você com toda a glória! Vamos passar por ele juntos! Não. Eu vou ficar. Mas... Eu... Sem você... Tenente! Você fez um juramento como o cruzado. Burra de um ralo. Eu... Não vou sem você! A sua equipe... Seja o escudo deles. Seja o escudo deles! Seja o escudo deles. Reinhard... Viva... ...como... Seja o escudo deles. Morra com glória, velho amigo. Morra com glória, velho. Morra com glória, velho. Morra com glória, velho. Morra com glória. 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 Morra com glória.